E o que quebrou pô? Não tem todo mundo lá Segundo dia que eu ganhei Deu uma sortinha também Que os caras estavam de arma trutada É que eles também mostram Porque todos os dias você fala a mesma regra E eles mostram Todos os dias você fala a mesma regra Pô, tá tendo evento No Discord lá? Ou não? Tá, sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Valeu, valeu, boa noite pra todo mundo e nós Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau Fala, o Ode Rodrigo Meu Deus do céu Oito reais Não, demorou, posso suar Oito reais Fala Paulo Sérgio, como é que você tá irmão? Caralho cara, comecei a live de novo Comecei a live Caiu, comecei a segunda live Caiu, comecei a terceira live Só hoje Caiu, comecei a terceira live Caralho cara, comecei a terceira live Caralho, comecei a terceira live Saúde se devemos Caralho vai Esperemos Esperemos Hum Ah, não consigo. Abri o live de novo, Capão? Abri o live de novo, olha aí pra você ver. Agora, olha aqui. Lá lá embaixo, clica o gerenciador de tarefas. Lá é o ensinador BlueState, colocando direito. Detalhes. Clica na setinha dele. Ok, agora dá bem na setinha. E distribui o cabelo. E o cabelo. E o cabelo, vai ficar fechando o cabelo. E a setinha dele, vai ficar fechando o cabelo. E o cabelo, vai ficar fechando o cabelo. Preparado o cabelo. Agora, vou ver agora, vou tirar. Vou levar para baixo. Inscreva-se. Dois-se não ficar presente, tá? Deu, não tem não. Deu. E aí? Isso aí também. Certo aí também. Calma, gente! Calma, gente! Caprones Pracho É... 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 Pracho Tá toda manhã Tá toda manhã I'm back, I'm back Uhum Pch Pch, salve Capão Eu sei que tá muito ruim Tá muito ruim Ela tá caixando toda hora Você mexe no aplicativo lá? Sim, limpei caixê Não, só limpei caixê Limpei caixê e como é que você vai fazer isso? Não dá pra você não? Diga no meu celular, não dá pra você não É... 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 Piora, eu vou baixar o emicílio também É... É... Tava assim já Capão? Não Que você arrumou deappos Eu tô aqui Que você arrumou esse celular aqui Que você arrumou, ó É... 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 Eu vou pensar que eu te briga assim Não é, muito suenado Porque a gente tava amorador E aí Eu vou pensar assim, eu vou pensar que eu vou ficar ligado na sua vida E aí Você vota aí, vota aí, vota aí Vota aí, vota aí Vota aí Vê 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 Pessoal, hoje abriu 3 lives direto, essa aqui é a terceira Mirahack, tamo junto irmão Porque faz muito tempo que eu não restava Você vai baixar o MSI pra fazer um teste Exatamente Capão revela, danadinho E aí Capão, salo pros inscritos Olha a tropa, já fiz salo pros inscritos Salo premiada Agora tá rolando aquela passagem de quê? Fala Orotti, como é que tá irmão, beleza? Bem-vindo todo mundo aí tropa Deixa o like tropa 1, 2, 3, senta aquele dedão no like tropa Dá aquela força pra nós aí, valeu? Tô meio cansado já Bora, bora Só chama Só chama, bebê Bora Bora Que é esse clash, véi? Oh Meu Deus Que é o clash, dona loja Eu acho que eu chamo esse aqui Eu acho que foi eu que chamei esse aqui hoje Ainda bem, eu mato o que veio aí Eu também não sei, cara Eu tenho chamado ele porque ele tá com o mesmo bando que o Capão Tá com música? Sabe o partido? É até partido Eu acho que ele vai quitar ainda Ele já quitou O que é que essa música tava rolando? E mec, 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 live Valeu, danadinho, tá avisado aí Valeu, meu parceiro Obrigado, viu? Deus abençoe Eu vou chamar Oi Oi Tira o som de início da live Tirei já, mano Tá até agora Eu tirei, Tirei Eu tirei, Tirei Olha lá Olha lá Não, não Tá na live Tá tocando ainda, Capão Ah, eu tenho um delayzinho, cê sabe Não, mas faz tempo já Então, mano Isso é nem pra me avisar, cara Porra Eu vi agora Eu vi agora Tá de boa, valeu E aí, lindo, ganhando muito aí Lucazinha, você atirou, Lucazinha? Oi, não O que eles te devem ter atrado? Que bom aí, Apolo? Que boas Esse cara tá falando que cê atirou Eu não Tem Esse cara é arrogante, né, parceiro? Quer ganhar um round de facinho, né? Uhum Gol, gol, gol Tropa, jogar consciente agora, tá? Se for pra ruxar, ruxa pelo menos Pelo menos em dois contra um, beleza? Tá trilha, meu pingue tá maravilhoso, tá zero Gelinho Toma Gelinho Toma Valeu, Lucaz Deu Que? 7 a 0 e me deu Beleza Então, sem errar, Fala Augusta Que? Sem erro Marca esquerda, tropa Augusta, marca esquerda Não tem como matar esquerda Não tem como, tá diminuindo Por quê? O cara vil é um, mas nós dois morrem Não, é só pra você passar a informação Não, não consigo, não consigo, não era direito É uma marcada, né, Rodrigo Peraí, que bom Tá de áudio Cara, no L da casa, no L da casa tem É, até encostar aqui comigo Fazer o gelo pra chegar, cara Não, não, fica de boa, fica de boa Não, não, porque eu não consigo mais, cara Deu meu primeiro, cara Pode, tu não é? Vou finalizar, relaxa Tem, 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 tem Milho até, tem Milho até, tem Milho até Relaxa Tô relando Tô sem vida Caralho, mano Esse easy play, cara O que esse cara tá arrumando? Tá sem gelo Tá sem gelo Tá sem gelo Dá pra lançar na da direita Não dá não? Sai pra cá da direita Eu tenho um gelo Bora DK, peraí 34, 34 29, 34, 29 Porra, tá caralho Ah, comigo Tem que ver o chá Vai ganhar o chá Vai ganhar o chá Vai quebrar o gelo Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Joga nesse cara Viado Tira Olha a vida dele Olha a vida dele Caralho Tá tá falando Depois da vida Quando for o chá Não, mano Eu fui pra tirar um têxte ele mesmo, cara O cara pulou botando, viado Bora, bora aí Deixa eu abrir pra vantagem Aham, deixa ele abrir pra vantagem Que sim Usar o gelo Se tivesse o gelo Eu te acabe Usar o gelo Usar o gelo Como é fácil pra jogar no seu time? Por enquanto já tá cheio o time, viu? Joga um espelho comigo, governo Vou passar a boa aqui Direita Sozinha eu tô Não, vem ninguém pra direita, tá bom Tá bom Fiz um teste de covid hoje Verde Ah, viado Negativo Tá marcado aí É filho Tá com corpo ruim? Minha garganta tá toda estourada, filho Tá marcado? Tá marcado Tem um pingado aí Decapa no mercado Caraca tá com as cincisinhas boas, hein capão É Cisinha boa Tá esse cara aí, ó Tá sem gelo Tá sem gelo Eu também tô sem gelo Sem coleto Sem nada Moeou pra mim aqui Moeou pra mim Filha da puta Vamo carai Vamo sua porra Tem que fazer Tem que fazer Tô muito miado Quase sabe o jogo Quase Quase botei na cara dele, hein Ué, eu tô Cês tão jogando Cês tão jogando muito separado Cês tão jogando Cês tão jogando Ai, jesus Então, ué, pra você ver O cara tá vindo Sem respeito Tem muita vantagem, garoto Tem muito gelo Cloneta, tá uma cobra Bate a guerra e a roda aqui Agora não vem Bora, dá pra mim Cato Os caras jogam acima Eu acho melhor você jogar com ele Então bora Tô bora Não, tô direto da casa Dá um gelo aí Meia-meia e gusta Pra quem costa? Não, viado Falou aqui Você quer ir? Não Cuidado tem direito abaixo Tem um aqui Tem um aqui Tá com gelo Se for o Capão jogar abaixo Tem um aqui agachado Tem um aqui agachado Tem um aqui agachado do muro Tem um daqui agachado Tem um do outro Tem um cara aqui embaixo da garagem Tem um, traga Tem umlaveiro Porra, caralho, esse cara filha da puta esses aqui, mano. O cara tá lá embaixo, ele não sobe não. Lucazinho, cuidado aí embaixo, aí pra baixo, olha pra baixo. Não pode túnel, não pode túnel, não pode túnel. Não, mas não fecha lá não. Oi? Acho que ele tá túnel. Ele tá túnel, eu ouvi ele já. Ah, nossa, ele não sai mais dele não. Sobe lá. Matei dois, agora perde um round ainda, viado. Ô, 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 ô. Ô Leandro, tem que chamar atenção aí, cara. Se o cara tiver, não consegue não tá jogando da hora, chama atenção, irmão. Não, não tem que ligar não. Não tem que ligar não. Chamar atenção. Ah, entendi. Fale só, vamos aí, mano. Dá um gelei, dá um gelei, dá um gelei, dá um gelei. Vou comprar. Tem que ligar. Não tem dinheiro. Pode ligar à esquerda lá. Se der, compra o colete pro Capão aí. Ele tá saindo. Tá de boa, relaxa. Relaxa, relaxa, tá de boa. Que dica que merece, vai derrubar o Serrata. Tem capa marcada, tem dois pra esquerda. Vou ir lá um aqui, também capa. Puxando em mim no meio, marcada. Não sei quantos tem aqui, capa. Tem aqui encostado. Tá, vou olhar direita aqui pro último contê. Tem aqui, cuidado. Tem aqui, cuidado. Tem aqui, capa. Cuidado que não pula aí. Tá, 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 tá. Dois aqui, dois aqui. Dois esquerda. Olha aí. Abre aí, Gusto. Se eu chegar aqui, capão. Só foto. Ele tá aqui, ó. Vou lá botar não precisa aí, vim. Vota, capo, vá. Olha aí. Dei capa nele e cinquenta. São dois. São dois. São dois. É o cara costa aí. É o cara costa. Você está falando. O cara lá no fundo me deu capa, viado. Cala, cala ali, ó. Deu B1. Dois capas no outro. Dei até o meu x... Tem um aqui, tá indo pra você, tem um meio, meio, olha lá, o outro era meio, o outro era meio. Pulou, caralho, moleque é muito bom, é o menor, é o menor, é o menor, caralho. Ele, ele, oh, ele e o pegasinhos, tem acesso, filha da puta, esses dois. Caramba, tava no x1, tava no x1 insano ali com o cara, fiato. Eu derrubei um decapa no outro, derrubei o outro, dá uma op, dá uma op, Lucas, tem? Tem, amanhã. Pode jogar pra direita não, mano. Pega? Pega e saiu fora. Por dentro aqui, por dentro aqui. O que que o Paulo queria falar comigo? Jogou no meio, um, pra esquerda ali, oh. Mudou no Liroca, puxou com a bola. Tá no meio, bora não pegar lá não, Jato. Dois capas nele, dois capas nele. Ah, 85, deu, 85. Caralho, fiato. Vem, vem, ele não vai pular não. Segura, Lucas, segura. Dei um aqui pingado, um tiro. Pega, 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 pega. Tá um tiro, tá sem capa. Tem pelo lado aqui não. Cara a costa, cara a costa, cara a costa. Não sai em mim, não sai em mim. Tem que ter um. Entendeu? Tá me dando. Botei, botei. Cara, esse cara tá de sacanagem, velho. Esse cara tá de sacanagem, eu nem vejo o cara. O cara me deitou, viado. Calma, calma, calma. Tem um cara com a costa. Direito, vai ali. Vem, traga, vem, traga, vem, traga, pô. Oxi, mano, tá morrendo. Vou falar pra você, esse cara buga um pixel, filha da mãe, rapaz. Esse cara aqui, mano. Eu sei, Augusto, é por causa que ele pulou. É que ele pulou, é que ele pulou. É que ele pulou, é que ele pulou. Ele pulou, ele pulou. Ele deu um pulinho pra trás ali. Ele não me mata, não, viado. Capão, joga abaixo, direita. Oi, Capão. Capão, Capão. Oi. É que, ó... É que eles... Fica dando pra fire, tá ligado? Ele joga no esquerdo, Augusto. Marca, ajuda aí a ver. Olha o esquerdo que eu avanço mais aqui, meio. Olha o esquerdo pra mim. Jogar não é vira os dois. Eu jogo em cima. Jogar no meio. Tá valendo a tributada, Capão? Não. Tem uma pingada. O quê? Olha essa desgraça de novo. Filho do perdão. Perdão, Papai do Céu. Perdão, Senhor Jesus. Caiu pro teu nome, Senhor Jesus. Perdão. Pelo menos. Pega bem. Muito bem, Lucas. Muito bem, Lucas. Muito bem. Muito bem, Lucas. Muito bem. Muito bem, Lucas. A mira na cara do cara, mano. Meu Deus. Fechou a live, acabou. Caiu. É... Fui mostrar um negócio pro menino aqui. Caiu. Puxou o fio, tá ligado? A mira na cara do cara, Zinho. E Biro, Biro. Biro, Biro, Biro. Biro. Tem chave... Tem chave B, CPF aí, Biro. Olha o Noia, olha o Noia. Vamos fazer round e fazer... E manter, velho. Vamos fazer tatuagem. Por dar melhor eu vou ir, né? Voltei, voltei. Tá lá? Tem chave B, CPF. Que? Desce cálculo. Desce cálculo. Dois e meio. Viado, três capas no mercado. Você tem lá no lugar. De lá. Eu tô parando aqui e meio pra trás. Caralho, quantas coisas? Pô, cara que solo. Pô, cara que solo. Pô, cara que solo. Bora, minha tropa. Bora, minha tropa. Pô, minha tropa. Pô, minha tropa. Pô, minha tropa. Pô, minha tropa. Sai, cara. Vai, vai trocar. Tem cara aqui? Tem, colando. Ficou, ficou um. Derrubou. Pula um, baixo. Pula um, baixo. Pula um, baixo. Tô rilando, tô rilando. Pera aí. Pô, minha da ruinha. Pô, cara, na nossa base. Dei dois cavalheiros. De um time também. Três, três na nossa base. Três na nossa base. Ai, ele tá cedo do nada. Olha aqui lindo! Olha aqui lindo! Olha ali! Já tive, já tive! Fica aí! Pode ficar, pode ficar ali pai! Olha o meio! Passou um container! Um peste! Conteiro azul, troca! Conteiro azul! Tá dentro! Vamos jogar meio! Cuidado com o pulo do meio, Gusto! Vai tomar do meio! Tem dois meios! Quer avançar no container, Lucas? Espera aí! Vai por aqui! Vamos, Lucas! Pegar o da direita? Esse daqui? Ah, foi para o safe, viado! Sempre é nosso, sempre é nosso! Não, deixa tricado! Não está tricado! Vai, Gusto! Vai embora, Gusto! Vai embora, Gusto! Deteu! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É isso que caralho? Bora, bora, bora! Cara, eu estou apanhando para caralho desse mouse aqui, Jesus! Acho que é bom, só jogar! Só por Deus mesmo, cara, na moral! Olha aqui! Só! Vai ser aqui! Vai subir, Lucas? Não sei! Consegue olhar direito, irmão? Consego! Fique a chote ali para nós passar, avisa! Vai subir, Lucas! Se fizer alguma coisa aí, colete, capacete, tigelo, pede pai. Vai precisar de uma UMP. Pede, pede. Ah, não deu tempo. Que boa. Deve ser... Oh, tem cara aqui, na direita. Tá, tá, tigelo. Veto, você tem que me ajudar. Acho que eu escutei pato em cima. Vou ter que sair daqui de cima. Deixa a esquerda, 2. Menos 100 não. 2 aqui na esquerda. 98. Decapa aqui, menos 100? Dá pra pular. Se francou? Pula, pula, pula. Ele tá aqui trecado. Ai, ai, 98. Corre, corre, corre. Ó, tá full aqui, tá full direito. Me deitou. Tá full direito. Tá aí no meio. É a nossa base, tá vendo a nossa base ali. Tem um só, tem um só. Então é a nossa base. Não tem o gelo, não tem o gelo. Nem eu, nem eu. Tem só um, tem só um. Vamos dominar a direita. Nossa, viado. Bora, bora, bora. Fui, fui, fui. Tem um cara aqui. Colocou o BS aí, capô. Tem um cara aqui, Lucas. Bora, bora, bora. Fui. Tem um pé. Tem um pé, tem um pé. Ah, bugou o emulador. Quem é dele, viado? Mate o cara, viado. Mate o cara, viado. Mate o cara. Tomei o dele ainda, mano. Ele é boa. Vacari. Segura, luca. Segura, luca. Salvando. Passafio no 2 aqui, ó. Viado. Vamos lá. Vamos lá. Quase, cara. Tem um. Mano, dei mais fake mesmo. Carai, cara. Eu tô fazendo porra nenhuma, tio. Vocês estão jogando muito. Vamo, vamo, vamo. Porra, cara. Esse mouse, eu tô apanhando muito dele, viado. É um D3? É um D3? É um D3? É um D3. Beleza. Vai meia aqui? Vai meia? Já, já. Vou ver se eu derrubo um aqui pra nós. Faz gelo pra esquerda, eu faço gelo pra direita. Já é? Já é. Tô sem a nossa, pai. Também. 71 no mercado. Pra derrubar, né? Caramba, tô no carro. Relaxa, ó, foi direita, foi direita. Aham, tá querendo direita pra ele. Foi direita? Aham. Mostrou no mapa se você viu não. Tem cerca, tem cerca. Tem cerca, cuidado pra esquerda aí. Ó, o da cerca da esquerda voltou. Tem dois direitos. O da cerca da esquerda voltou pra garagem da base deles. Tem um pingado, tem uma casa que... Relaxa, ó, mantém aí, depois eu vou pegar a árvore. Eu faço gelo. Pingado, dois andar, Lili. Direito. Aham, tô, 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 tá suado. Aham. Eu não sei se tem, fui esquerda, Zé. Você coloca o dado aí. Esquerda acho que não tem não, mas tem direita. O casinho é emulador. O que? DGzinho. Não, não. É marcado. Não tem mais cerca da esquerda, tropa? Não, não. É, não. Só tiver dentro da casa, só tiver dentro da casa. Ah, só vim pra garagem da base deles. Relaxa, peguei água, peguei água. Vai pra na mira aí, Lili. Pegou aqui, pegou um aqui. Já era, ele só vai ter de saída pra direita aí, Lili. Só vai ter que marcar ele, Augusto. Ele tá aqui no cantinho. Aí, ó, entrou. Só vai marcar, só vai marcar. Ai, também. Três aqui, três. Três aqui, três. Três aqui, três. 94, 94. Só vai ter quatro. Só vai ter quatro. Ah, já é. Travei, cara. Travou de novo, mano. Caralho, vai tomar no que lugar, pai? Um tiro, mano. Porra, velho. Salvou você, Lucasinho. Ó, de novo, fechou o emulador, cara. Que merda, velho. Vai continuar jogando ou vai quitar? Vem cá, pô. Eu volto rapidinho, mano. Mas vai crachar de novo, mano. Quita aí. Tá quanto? 5x4? Que ódio, velho. Vai cagar, mano. Só faze... 2A. 1. Até o meu Deus era festa. O cara vai ficar puto. Porra, mano. Hoje tá numa BO, hein? Ó, porra. Como é que tá? 3D lá, caiu. Só que esses caras aqui na Kitu, velho. Tá. O seu outro mouse não carregou, Capão? Tá, mano. Eu tô aqui nessa mesma batida que você tá falando. Olha. É isso aí, velho. É isso aí. Não tem, velho. Só mais dois rounds. Tá. Capão parou de salvar e trucou de arma. Eu não parei de salvar, velho. Eu tava salvando o Lucazinho, tá ligado? Crachou. Ah, pra mim não se trucou de arma. Aham. Chama de novo aí, por favor. Chama aí, chama aí alguém. Alô? Ei. Tô me ouvindo, tô me ouvindo. Alô? Eu não tô na sala. Eu não tenho você. Tchau. Tchau. Não é isso. Ele é no teu peito. Tchau. Tchau, meu irmão. Tá na sala? Uhum. Vou te chamar. Ei? Não. Maravilha. Boa, Capão. Opa. E aí? Oi. Tudo bem, irmão? Ah, mais ou menos, cara. Ah, confusão aqui com a coroa. Uma briga com a coroa aqui. Ahn? Uma briga com a coroa aqui. Ei, o que você tá mostrando se você brinca com a tua mãe, cara? Ah, calma. O bagulho é que ela fica fazendo uns bagulho, tá ligado? Pensando em pique... Pique só na eravela. Não pensa que vai afetar as pessoas ao redor, tá ligado? Aí... Acontece umas fitas aí, pai. Por causa das... das atitudes dela que ela não pensa antes de fazer. Eu falo, pô, mãe. O bagulho afetou eu. Não afetou a senhora. A senhora tá suave. Mas eu aqui, como é que tô? Entendeu? Aí, como é essa discussão? Aí eu, porra... Briguei e fui... Fala, Neil! É louco. Relaxa, relaxa. Quebrimos o headset, pai. Deu um socão aqui, o bicho entortou. Carai. Papo vai ter que comprar outro. Meu Deus. Não, vai passar lá naquele negócio que o Capão é dono. Lembra o negócio? Hã? Não, eu vou lá pra cidade do Capão. Vou lá. Fica pra passar aí. Eu vou estralar aí, menor. Ah... Ele fez... Ai... Ai, ai... Ai, ai... Meu irmão, acho que é bandido. É foda. Ele acha que é bandido. É, cara. Foda. Fez um tela amanhã não, sabia? Não. Amanhã não. Ô, cu. Entra na conta de novo. A conta sai sozinha, cara. Viloca. Viloca. Sete rounds. Que? Dois é um pra nós. É quantos aí? 100 mil e 3? Viloca. Cinquenta. Sim. Aí tá cinco rodadas. Ih, já deu um bom já. Porque o bônus, o bônus ficou na conta. Tem bônus que o bônus sai da conta. Sete rodadas, dois é um pra nós. A ver se eu não ganhei airdrop. Dá gol. Por favor. E aí, Capão. Tá suave? Tô bem, e você, mano? É... Ó, fora você. Fora isso, tá tudo bem, né? Ah, fora isso, tá suave, né? Ah, fora isso, tá suave, né? Dois a um. A round, então. Descal, descal, descal. Descal, descal. Descal, descal. Meu Deus. Volta lá, Capão. Depois pro OBS lá. Só um minuto. Tô. Tô esperando atualizar isso aqui, ó. Mas tá dando a round. Tô vendo. F. Será que dá tempo? Não dá. Opa. Não, não deu na hora. Ah, você colocou pro chat aparecer aí. Nossa, bem na hora ali. Sim, sim. Da hora. É, filhinho. O que? Não conseguiu se matar. Ah, não. Impressiona se matar mais agora. Deu certo, cara. Deu. Ah, bem na hora. Certo. Deu. Ah, bem na hora. Certo. Deu. Ah, ai ai. Deu. Deu de panagem, né? Estou jogando com o G Pro aqui, o Zoom. Não saiu. Não saiu. E ai, tu tá com um negócio bom aí agora? Tá bom. Cara, eu não sei o que tá acontecendo hoje, irmãozinho. G Pro é pro. Crassando muito hoje. Ah cara, eu sou mais o server punk Nossa, isso é lógico É sério, mano, na moral Ah, eu peguei o GEPRO, mas também são mais Razer, mano Eu peguei um da Logitech Ah, o da Razer parece que o material é melhor Tudo é melhor É, a gente tem que dar mais um rabo Ah, é Hum Ah, não deixa eu ganhar mais nenhum Ah, caramba, não aguento ainda Eu tenho mais de dinheiro, eu vou ter Bora, mano Quero ver se a gente tem a carga pra trocar aqui Bora, vamos começar, vamos jogar certinho Ó, não fale a cal que eu vou falar Você já sabe qual que é a cal que eu vou Eu não vou na que eu tô acostumado Entendeu Tá, tá Não é marca a muro ou você quer... É, vamos marcar a muro Marca a muro é melhor Agora o foda é pro direito, velho Eu marca aqui pro direito pra nós Vocês dois ficam morrendo Vê se vocês vêm pro direito pra mim Tem dois ali, tem dois no mercado Quebra, 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 quebra Tem pé pra mim não, né? Não Não Capão, já te viro, irmão É, lógico, né? Dei bala neles, velho Tá louco, tá louco Ah, o da direita tem mais um gelo, velho Capão, fica nesses caras aqui Tudo de boa Os caras por lá e nós se dá foda Nem passa, eu gosto Dois aqui na esquerda da fase Dois aqui na esquerda da fase O que é, Capão? Boa, boa Marca aí O da direita tem mais um gelo, irmão Se ele faz gelo, ele tá tudo isso, não é mais, né? Mano, se ele fizer um gelo, né? Quebra e já era, derruba ele Aqui, comigo Não sabe de mim Deixa eu ir, deixa eu ir aqui, Lucio Ó, gente, ó, gente Ó, gente, ó, gente Cara que... Calma, 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 calma Caralho, velho Relaxa, relaxa Só que é a outra Boa, cara Foda, Lucio Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, meu filho É, 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 é Vai, me? O cara é ruimzinho, mano E aí, vocês vão aonde? Vocês vão aonde? Aí, né? Oi, Gusto Aí, né? Eu jogo o carro ali, cara Você tem vantagem Deu vocês três, hein? Joga pra esquerda, tá? Joga pra esquerda E tá bom, joga pra cima Sua voz tá baixa, Lucio Minha voz? Sua voz tá baixa É o que? É o... Pra mim, tá normal, Lino Tá normal? A esquerda tem Direita tem o aqui Tem full direita, Capão? Direita tem o aqui Não é full direita, é direita Capão, faz gelo pra esquerda Confia, faz gelo pra esquerda Isso, se eu não tomar Ó, alguém tem que olhar a esquerda aí, mano Tô olhando Tem lá aí, Capão Tenta, 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 Tenta Tenta, 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 Tenta Tenta, 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 Tenta Porra, vamo... Porra, time! Vamos, caralho! Eu não esquive, eu não esquive, eu não esquive Deixei esse merda aqui Um tiro, esse bosta aí, ó Deitei um, deitei um Um colado aqui comigo Me trocou, me trocou Tá, estamos na vantagem Estamos na vantagem Recuou, recuou Vou rodar Recuou, recuou Vou rodar, tô rodando Tá dando um Cacapão O cara, eu esquive Esquipe de madeira direita Calma, calma Eu só abro um Pegado aí Lino, vai usar esse gelo Espera, espera, eu recuei Vem, vem, vem Vou jogar aí, seca Mano, menos aí é o mercado ali Calma, Capão Tem outra aí, Capão Tem outra aí, Capão Tem um gelo que você aí, Capão Valeu, jogou muito Rodaram o Cacapão, rodaram o Cacapão Que isso, o cara me deitou Muito, muito, muito O cara me deitou atrás do Gelo Ah, vem Achei que vocês iam pular, Viado Tá trancado, Viado Boa, boa, boa Vem cá pra lá, Viado É isso, caralho Vamo, Lucazinho Vamo, cara Pula nesses caras aí Eu vi Cara, ô Não tá carregando direito essa porra aqui não, Lino Tinha parado Até agora tá com 8% só, Viado Nada, achei que vocês iam pular nesses ali na direita sua Não, 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 não Capão ter caído Tava trancado ali, tudo, tudo trancado ali Joga vocês três vezes, só vão marcar, Viado Marca aqui Ó, ó, só fazer agora Aqui, ó, aqui Aqui, ó, aqui Fica aqui, ó, nesse aqui Joga pra cima, Mr. Alder Joga pra cima Não joga pra esquerda, né Fala pro reto Faz gelo e fica no gelo já Vai até o fim, mano Olha, ó, Lucazinho Olha pras costas Lucazinho muito louco Não, não, não Ele já entrou, ele já entrou, mano Vem, vem Calma, calma Tem que jogar na direita aqui Nesse cara aqui da direita Vai, 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 vai Fazer um gelo aqui Comigo, comigo Tomar no cu, mano Ah, porra, cadê capa no cara? Ah, me trancou Pô, meu cu, velho O cara sabe onde vai jogar, mano Pô, vai ter jogado também Pô, meu primo, para aqui Ah, Jesus Oi? Tá com delay? O quê? Tá live? A live dá até, hein Ah Tem muito delay Olha lá pra você ver 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 Relaxa Mano Mano Eu tô zero Eu tenho um dois Quer jogar pra direita? Tá fazendo live não, né, Lucazinho? Não Quer jogar direita? Olha pra eu gelo aí, velho Quer jogar direita? Vou pular ele ali, botando Não Acho que é melhor manter ele na esquerda Depois volta pra dar direita Sei lá É isso? Vão ganhar, vão ganhar Vão manter aqui Não vi ninguém jogando pra esquerda Não vi ninguém passando pra esquerda Cuidado lá, cuidado lá Cuidado lá, marquei Não tem aqui Só agachei Tem direita Acho que tá todos direita, hein É, deve ter que ir lá, velho Não, jogaram pra mira daquele outro lado Aquele Yes Relaxa, relaxa Vai ganhar essa coisa Cara chata Que player, né Tem alguém meio? Tem alguém meio? Tem alguém meio? Não sei, não sei Mas acho que não Bora ir via, né, machos aqui Bora, porra É ali, na esquerda Tem ninguém, não Vai saber agora Tem ninguém Vai não, perna Ah não, perna É ali Dá pra nós virar direita Pegar do ar, Viviana Ou se quiser esperar a safe também A safe pode vir pra nós Jogar na vantagem Vocês que sabem não sei que a gente pode esperar se eu jogar para a direita e cara aqui na minha frente do outro lado contém é do outro lado vai esperar sempre bora vai saber bater para a gente saber onde que a gente vai pode é os caras trancar nós aí então passou voltou se vai fechar nós confia só saber jogar já tem que tentar pegar amarelo ele tá deitar naquele bagulho ali não dá não é você não pula para a esquerda faz gelo faz gelo tropas vai abrir para a direita deles a gente é um tira um tira um tira marcar um tira que a gente é um gelo deita aqui deita aqui mano Tão mirando em mim, raja o gelo. Raja, raja, raja. Tô sem bala. Se eu levantar aqui eu morro. Deixa em mim, deixa em mim. Mano, não tem que fazer, viado. Quebra. Três aqui, três aqui. Acabou, jogou no garagem. Ah, mudou no cara deitado, viado. Tá aqui, tá aqui. Morreu, viado. É pra vocês terem jogado ali, viado. Ai, não, viado. Chegou mal pra caralho, viado. Não era pra tu ir, viado. Pô, Augusto, entregou. Vai tomar no teu cú, viado. Não precisava ir, viado. Só nós tudo... Ah, se fuder. Vai tudo aqui segurando aqui. Olha o que que cê foi fazer. O que que cê foi fazendo aquela safe ali? O que que tem a ver a safe com a posição que cê tava, Augusta? Ah, pelo amor de Deus, cara. Quem pediu pra cê ir lá, cara? Eu sei que cê tentou, mas não era pra fazer isso, viado. Na moral, viado. Quebra-gelo deles facinho, viado. Menino, eu quebrei todos os gêneros. Eu também, também. Quebrei o gênero pra porra. Aumenta o round dele logo. Bora, velho, bora, bora. Ai, ai, que Deus. Você jogou errado, bosta. Deixa eu ver só se não entrou. Bora logo aí, bora logo aí, nosso pai. Bora. Você quer sair dele, né, logo? É, droga. Eu sei que sabe. Sai dele, sai dele. Vou descansar aqui, viu? Valeu aí por cê. Falou, irmão. Fala, Muzi, meu parceiro. Salve o Capão e o MDM. Tamo junto aí, Muzi. Abraço, hein. Ah, pelo amor de Deus. Acabou, acabou, acabou. Não fica triste não, time. Desanima não, bora, bora. É, bora, bora, exato. Gelo aí. Só fazer um também. Ganhar. Pega o Capão. Valeu. Dropei, dropei. Valeu, valeu. Bora, caramba. Não bora deixar mais esse negócio aí de exercício, não. Bora dar 7x1, dar 7x0 na próxima. Mano, vai ficar fazendo mesmo jogo, pô. Não dá em nada. Nós ganhos, cara. É ruim. A Bala está do mesmo jeito. Vamos tocar na esquerda. Vocês doentes vão jogar. O que é que não? Vamos retardar agora, bora. Caralho, mano. Vai tomar. Não, lá na garagem. Tô lá na garagem do Drey. Menino, se nós ficar frio assim, vai dar ruim. Tem que puxar. Não, relaxa. Acho que eles vão vindo pelo mesmo lado. Tem que fechar para nós. Relaxa. Só fazer a mesma coisa e ganhar, Augusta. Não vai para lá. Caramba, velho. Nós ia ganhar muito. Entrou o caixote nos quatro. O caixote no presente lá. Tem quatro em cima do outro. Do outro lado tem. 162. O cara me dá 30. Sabe por quê? Porque o time deles joga dois. O meu time joga eu sozinho. O de rosa, 162 nele. Avança, cara. Tá com medo do quê? Avança, cara. Avança, Augusta. Avança, cara. Vai virar aqui, vai virar aqui. Vai virar aqui, vai virar aqui. Vai virar aqui, vai virar aqui. Vão entrar, vai virar aqui. Sem fé nossa, viado. Sem fé nossa. Sem gelo, sem gelo. Tem até um. Tá certo. cara presta atenção no jeito que eles jogam separados é quando tem que ruxar mas ruxa junto o nosso time é diferente o meu time é diferente você fica junto na hora de ruxar eu sempre tô sozinho que eu dei 162 no cara lá o outro cara me tirou também ah não dá mano no rabo eu vou ter para trás e eu vou te coxar mas tem cara aqui na direita cápão aí tem cara lá no fundo cápão tem cara lá no fundo cápão vai quebrar vai quebrar eu vou aqui gente tem que marcar esse mercado tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom só deixa eu salvar o meu jeito ali ó e eu já tá ali ainda vou pular de capa nele de capa de novo jogando aqui jogando aqui não vai ficar na nossa base viado aí é foda nossa base os dois os dois o outro aqui calma calma vamos jogar pro meio velho não tem um kit não tem nada velho pega aqui relaxa pega aqui também é nossa caramba pega um gelo aí é nossa nossa tem essa fica aqui vem pra cá vem pra cá vem pra cá aqui ó abre pra direita é tranquilo tranquilo eu pego o pixel deixa ele preso aí deixa ele preso não garantir vou garantir vem vem ele não julgue o dia dele já era o cara é melhor o que tá passando o cara veio nossa base no caso está jogando para caramba ganhou velho sem lute nenhum vamos ver o cara veio nossa base pois é ninguém ninguém viu né não fica preso eu tenho embora joga eu tô sem colete tem que jogar tem que jogar tem que jogar tem que jogar não tem essa tem que jogar não falei não falei eu vou pegar o outro cara joga na esquerda joga na esquerda eu vou abrir a esquerda agora bora 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 não tem que deixar neles é de colete eu tô sem colete aí ó tá bom eu tô sem colete eu não pegar um podia não você gela, você gela mano, vai no sangue, vai cara eu tô atrás, eu tô atrás eu vouester sobe aqui, sobe aqui buss sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui buss sobe aqui, Wochen é assim que se joga no chão no caramba freio vai ser horrível é se tem que zl tamo junto do abasteiro sabe capão os cara fica pulando botando nas e nas deixa mano tem que matar mano eu não consigo jogar freio por isso que eu não faço nada eu já posso estar da vida nesse passo direito pra mim lucas ai meu f11 não quer bugar pão não cai capão bora tio, dois direita, dois direita dois, dois direita joga um pra mim aqui, skip joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, calma, calma capão só para aí tudo bem é isso aí capão joga lá né joga lá joga aqui joga lá joga eu vou joga joga eu os dois os dois marquei um aí menos 70 tem trein 3 ruim tem 3 eu tenho o outro base lá sei onde outro ta o outro ta na base o outro ta na base olha jogo o cerca aqui já eu vou tentar casa lucas Boa Mano, 3 é ruim, não cai, não entendo É, fica parando pra esperar eles Fala CLZ, como faço pra jogar com você, capão? Sou novo aqui, CLZ No momento a line tá... Tá full, tá ligado, meu parceiro? Mas qualquer hora a gente joga, com certeza Dá pra não ir meio, bora, chamei, geral Não, meio? Não, não Vou pegar direito, vou fazer aquela jogadora Não vai, não vai Não vai, então pode Cuidado não ter cara em baixo Na garagem Beleza Tá bom, vai indo com a... Vou deixar com a vara na mão, ah não Vou deixar com a arma na mão E já vai meio que virando o cara lá, velho Já vai, já vai, já vai Faz um gelo pra esquerda aí, ouvinte Isso, isso, bora Vem, relaxa Caraca, cara, sua capa, mano Vem pela direita, vem pela direita Agora, vamos Fala da direita Caraca, tem um aí Caraca, o meu gelo Caraca, ali Joga abaixo, capão Não tem gelo, hein, velho Joga abaixo Capão, pega, pega o contêino azul, capão Alguém tem dois gelo? Alguém tem dois gelo? Não tem Eu tenho, eu tenho dois gelo Dá um prêmio, Lucas Olha pra esquerda Olha pra esquerda Eu tô zero gelo Zero gelo Então Olha pra esquerda 114, 114 114, 114 Me empenhei, viado Me empenhei Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Vai, quebra, quebra Pulou, pulou, pulou Tiro, 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 viado 75 peito, viado Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo Quebra o gelo, quebra o gelo Não tem como eles pularem do outro lado Calma aí, capão Não sobe, não sobe Você vai fazer a boa Deitei dois, deitei dois Deitei dois, deitei dois, carai Mano, só para, só para Só para a mira, só para a mira Joga a difícil E o outro tá aqui ó Ah não, você não, você não, você não, você não Ah também não sei, que você me travou Relaxa, tu é mais tu, viado Não pulou, pulou agora. Caralho! Caralho, viado. Mano, eu dei um tapa nesse cara de 85, viado. Nesse aí, como que... Mano, o Gusto, o Gusto ruxou, mano, caralho. Não sei porque o Capão deitou dois, mano. Gusto, tá Gusto. Pelo amor de Deus, Gusto. Tá entregando muito, Gusto, na moral, viado. Porra. Pô, passa boa ali, usa o cérebro. Deitei dois, cara. É 3x2, cara. Você vai, pula. Pula igual um boss e morre. Caralho. Meio, 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 meio. Quer jogar pra esquerda? Quer jogar pra esquerda? Só vem, só vem. Joga pra esquerda aqui, da casa. Joga aí, joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Isso, boa, boa. Dá pra salvar. Deitão, deitão. Comigo, dentro da casa. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Dentro da casa. Ai, Capão, ai, Capão. É, tá trancado, tá trancado. Tem dois, tem dois. Vou jogar colhinho. Meu Deus, Luxo. Ah, tomei da direita já, viado. Mas da direita, o dono tá preso, Gusto. Estranco, já. Não, você já era, também. Não, mãe. Que piada. Que piada. Que piada. Que piada. Que piada. Que piada. Eu rapinei. Bora querer, né? É, 3,0. É, me dei 3, Capão. É, me dei 3, Capão. É, me dei 3. É. Bora, bora, bora. Dá pra minhar, viada. Aí, Capão. Passou laratadina, passou ibuprofeno, passou rapaz de bagulho lá, mano. Eu deitei um, mano. Ele deixou um tiro. Laratadina é anti alérgica. Eu devia ter jogado no solo, velho. Comprojetivo. Baratadinho não. Eu e Capão jogando no solo. Exato, velho. Foi querer jogar pra... Moratadinha não dá sono. Porra. Bora aí, bora aí, gente. Vou pular na minha equipe. Tem um deitado, tem um deitado. Pingada, tem um deitado. Jogou 3 pra esquerda. 3 pra esquerda. Pegou a perita, 3. Tá, já é um jogo. Os 4, quem ganhou? Os 4. Os 4. Os 4, velho. Estão jogando em cima mesmo. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Não dá com vocês. Não dá, cara. Derrubou um, derrubou um. 3, eu tô sem vida. Mais um, mais um. 3 aqui, cara. Ele precisa matar um. Pelo amor de Deus. Tem ele, tem ele, tem ele, tem ele. Tem um laranja, velho. Tem um laranja, tem um laranja, tem um laranja. Brota a forma. Marquei, marquei, marquei. Aham. Vou lutear, velho. Ruxando aqui, esquerda. 2 aqui, 2, 2, 2. Calma, calma. Não, calma. Tá solo. Ah, eu tô fugindo aqui. Relaxa. Vou quebrar o G deles pra você. Se você pular aqui, você tá comendo, certo? Pelo menos não. Mas não tem uma G. Eu tenho 3 ainda. Abra o G. 3 é 3. Bora, mano. Você tem direito, Alux. Aham. 3 é 3. Olha aí, olha aí. Calma, tem ali. Gustavo. Olha aí. Não tem o que fazer pra você não, Alux. O jogado, o jogado esquerda é sua. Foi direito, Alux. Vai lá, vai lá. Isso é nossa, isso é nossa. Isso é nossa, isso é nossa, Alux. Pega ai de surpresa. Pega ai de surpresa. Tô aqui, tô aqui no elio, tá aqui no elio. Tá aqui no elio? Eu chego ai mim? Cato cotô. Tem, tem, tem. Domei capo. Vou rilando, tô rilando. Vou jogar pra cima. Morre. Capão, mano, eu ia matar aquele cara vindo pra esquerda, mano, se o outro não passa na frente... Fala Tyler, meu parceiro, tamo junto! Oh, dá pra tentar embolar, sei lá, jogar um pouco fora aqui também, Capão. Mais vontade não de jogar pra direita aqui do que pra inserir os caras pararem ali. Pegou a visão, Capão? Sim. Tem que pegar um cara direita, mano, tem jeitão. Ó, vem aqui, avança gelo, pá, e já viram pro da direita, velho. Tem direita que a gente tá marcando? Ó, avança gelo aqui e bora, velho. Tem aqui já, ó, tem cara ali, caixa d'água, primeira caixa d'água, já tem. Tá deitado, viado, tá deitado direita, viado. Vou da direita, viado, ajuda aí. Joga alguém nele, eu tô sem gelo. Tá jogando nele, tá jogando nele. Velho. Marquei, marquei. Quebra o gelo, quebra pra ele lá, viado. Vou jogar lá, viado. Tem que ajudar ele lá, tem que ajudar ele lá, tô sem gelo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, nossa base, viado. O gelo, Gustavo. Para, abaixa, 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 abaixa. Tá avançando bem. Tô indo, tô indo, calma. Tem direita e esquerda. Faz gelo alguém, viado. Clica, 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 clica. Não, para. Não, para. Não, para. Não, para, mano. Deixa eu bosta. Deixa eu bosta. Porra, pega a capa. Filha da puta. Vamos lá. Ah, viado. Ah, não pode perder esses rounds, mano. Oh, Gustavo, Lucas. Onde você explica? Vocês dois pararam duas vezes, viado. Mano, os cara tá luxando os dois. Mas é um para, viado. Um para-miro, viado. Eu tava parando. Ele ficou, ele parou. Eu fui, meu filho. É o mais difícil da vantagem, viado. Ela ratadina mesmo, tá bom. Ratadina. Dá sua, ela te alerja. Mano, olha o cara lá com uma kill. Vamos, pô. Exato. Bora, bora querer, viado. Teve um dia que eu tava fazendo live aqui, moça. Vai lembrar. Eu falei pra minha mulher que eu tava com alergia do caralho. Ela me deu uma loratadina. Eu tava dormindo sentado aqui. Recapou, seta, terceira. Dois, 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 dois. Nossa. Ele tá em três, cara! Três, cara! Três! Tem um na direita! Cuidado pra nos chamar do ruto, fora pra nos chamar do ruto. Cuidado pra nos chamar do ruto. Eu tô tomando daí. Um aqui, um aqui, eu acho. Mas daí, mano! O que que eu tenho que fazer, vendo? Tamba aí, eu também! Cara, meu Deus, viado. posso destruir a boca do coitado ali? é, tem que fazer não bora, bora viado, já ganhei o time melhor viado, bora querer mano os hospital tudo lotado, capô, tudo mano a esquerda, dois casalho 3, 3, passamos um casalho bugando um picos joga direita a cerca, Capão pra ver se tem lá no fim, irmão ó, tem a casa de madeira aqui da frente tá encurralada aqui, velho quer jogar essa cara aqui da casa de madeira da frente? Mas tem que ver se tem pra direita, bora, vou avançar um gelo aqui É esse filho da puta, ainda tá à frente das seis aí Cara chato, esse bosta, esse easy player Passou dois, eu vi dois passando, passou o casa verde Tem alguém em gelo, velho? Tu joga o gelo de novo Tenho três gelos, pega Valeu, Lucas, bora, velho Tá jogando cerca o casa aéreo lá, ó Não dá mole, velho Salve, velho, casa aéreo Onde o Capão jogou? Jogou pra esquerda, dois jogaram Passou dois pra esquerda e tem um casa aéreo Vou dominar a casa também aqui Aqui, ó, casa aéreo aqui Vamos pegar ele Tem reclamo, ele passou Calma aí, Capão, calma aí, calma aí Calei Você aí, você aí no meu cara, dá pra salvar, Capão, salveu, Capão Capão Boa, moleque, boa, boa Capão, eu dei 100 nele, eu dei 100 Dei 47 Boa Boa, mano Boa, Capão Olha o comentário do Capão Já vi já, tem gente que não tem cérebro, não, irmão Aí você nem responde, porque Entendeu? Se você responde, fala que ele tem que ouvir Você é desumilde Vem, Lino Oi? Não é, mas o cara fala isso aí na zoeira Tem uns caras, eu sei, cara Mas tem... É tipo assim... Vou falar na zoeira, é... Coisa que... Idiota Uma hora não tá legal, tá ligado? Vem, 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 vem jogando pra direita Vem jogando pra direita, porra Nasei Boa, 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 vantagem é nossa, velho Joga na vontade, não cai Cuidado aí, Capão Não sei ficar só Ah, tem cara aqui, mano Aí, não vai, não vai, não vai, não vai, Lucas Tem aqui Tá junto a gelo, Capão Arroni, velho Deitei, mãe Deitei, deitei Deitei, filho da puta Tá trancado, tá trancado Tá trancado, tá trancado Tá trancado Ah, esse aqui é o recado Vai, meu recado Não, não, não tira, Lino Não tira esse marcado aqui, Lino Boa, boa É isso, caralho Caralho Caralho, derrubei o cara na última pixel É, foi ambulador, DGzinho Bora, bora, bora Ah, esse mal tá velho Não vem reclamar Não bora deixar esses trancicos Não bora Ô, Lucas, vem comigo Ô, ô, ô O Capão, marca ali, viado Esquerda ali Aí, agora eu vou do outro lado Viado, vai jogar uma escada Vamos já matar esse cara da escada, viado Escada? Aham, joga direita aí Ô, agora eu vou direita Joga na minha mira Ué, vou seguir os seis Vem Calma, deixa ele jogar vira geral Pega alguém em árvore aqui, ó Pega alguém em árvore aqui, por favor Pega ele, Capão Tá aqui em cima já Deixa eu ver, deixa eu ver Tem ninguém em direita, não Ó, esquerda da casa lá Tá pro resto Na esquerda da casa já Sem respeito, né É Cuidado, olha a base de alguém, viado Olha a base de alguém Olha a base de alguém Tá falando esses caras aí, mano Capão Vai devagar que na minha vida Tem cara perto de você, irmão Ó, tô olhando embaixo Viu embaixo E de cima não tem visão não Pode olhar, Augusto Pode olhar que vai ter a nossa base aí Mano, não é possível esse cara não vir aqui Se ele vir aqui, eu falo que vai ter manito dele Tá jogando pra esquerda Posso estar solta, pode solta Posso estar solta Posso estar solta Posso jogar o Capão Dois comigo Tem que jogar, viado Tem que jogar, vai, 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 vai Porra, vocês também não ajudam a gente em nada, cara Porra Não, Augusto, mano Viado, eu tive que jogar, viado Tem que sair da minha posição Calma, não, viado Dois na nossa base Tem dois na nossa base Tem dois na nossa base Joga pra cá Joga pra direita Cara, esse Easy aqui também é foda É só lata, hein, mano Pera aí, Lucas Tá ali, o Easy tá ali, ó Tá, já não joga aqui o Capão Capa não, Lina Tô trancado, tô trancado Nossa, fila Nossa, trancadinho Tem um tiro Ah, não cai, mano Não cai Pô, viado Não ganha essa porra, mano Pô 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 Augusto, não cai É só você marcar, viado A gente tá pedindo pra você marcar, não pra você jogar, viado Não, de novo, né De novo ele entregou De novo, cara De novo, mano Pô, tô falando, mano Pô, pra ganhar, viado Pô, puta que pariu, velho Capão, fica a base aqui O Lucasinho e Augusto a marca a caixão Não, não Eu cheguei, tá ligado O cara, pai Eu não caí, tá ligado Eu me livrei, tá ligado Aí tinha um filho da mãe Aquele Easy Não sei o que lá Marca a caixão Escuta cá, escuta cá Augusto aí, Lucasinho Marca a caixão Capão, marca aqui embaixo Vamos marcar, velho Vou ver só se tem direito Se não, já volto Tem jogo, subir no meio Subir no meio Traz o gelo Baixa aqui Traz o gelo Traz o gelo Quebra, quebra tudo Quebra tudo Não sei se tem direito abaixo Tem pé pra mim? Tem pé pro número 3 Tem cara aí, Lino Tem cara com você Joga aqui 2 É o Hakari É o Hakari É um de 12 Peraí aqui, Lucasinho Vem Tem 3, tem 3, tem 3 Ah, viado Tome de baixo, viado Deu mais debaixo Deu mais debaixo Deu mais debaixo Pulou, pulou, pulou Pulou, pulou Pulou mais um Pulou mais um Pulou mais um Boa, salveu, salveu Pulou, pulou, Lucasinho Pulou não, tá aqui Tá aqui Não, não Relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Caraca, tô eu, porra Poxa, tá esquerda, esquerda, esquerda Salve, salve, salve de novo Joga pro meio, joga pro meio 3 pra 1, viado 3 pra 1, não perde essa porra Tá no meio Não vai, não vai, não ruxa Não vai, não vai Não vai, não vai Volta, capão Por que? Um tiro Pô, para Nós estamos em 3 Que respeito é esse? Ai, viado Meu Deus Eu quebrei Lindo, eu tô entregando Vai tomar no... Pô, cara com isso aí, Lucas Pô, né Ela tá falando que você namorou Você tá entregando toda hora, viado Tá entregando, tá entregando Tá entregando Tá entregando Não, mas esse último é que eu fiz a boa Deitei um e eu deixei um cunho de vida Massou, massou, viado Pegar seu Vão lá embaixo Aquele que derrubaram ali na escada Foi, verdade Eu deixei o Hakari O Hakari menos sem Eu preciso ir lá ali Cara Tu acha que essa porra aqui Deu com o BO, viado Carregador Carregador do... Do ar? É Do mouse Gosto Também Não Não O rolê Não 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 Antes dessa Antes dessa? Uma hora e 50, não Eu já Não Não o crédito abijado aqui troco vou levar o fone agora é isso aqui cadê a gente contou os cabos é para você é para o Luís que é a conta da Pitana você manda em mim e aí mano agora para jogar Augusta para entregar não mas tem uns áudio que eu tô fazendo e você tá entregando também né caralho essa daqui vai pegar o cara lá no finalzinho cuzão é louco ele é de barro aí olha agora é o Lucas que chama esse pobre finalzinho velho não encaixou tá se não encaixa agora velho a nossa aqui foi você fica vendo agora deixa eu acelerar aqui mano ficou um cara vivo mano um cara ele deu olha aqui velho ele derrubou dois e o outro mais para o gás velho cara no x11 não pula velho vai se foder velho eu tô meio de baixo mas eu já fui na costa dele de agora eu pensei que assim naquele lá eu pensei que a gente ia pichar para mais para a esquerda tá ligado só que o bagulho fechou mais para o container viagem é só mano tem que entender que o Capão não tem freio parça nós três para o Capão morrer ele vai xingar mesmo mas aí não pode que ele não morreu tipo pular junto com o Capão para salvar o Capão tá ligado então eu faço isso de foda não a gente pode ganhar ao dia do Capão vai fazer a boa né vai trebalar derrubou um já era viu agora o Capão tá longe não adianta você sair pulando tá ligado querendo salvar aqui não dá viu viu o Capão tipo o Capão lá embaixo velho o Capão lá embaixo ficou um tiro de um de vida e não morreu velho se ela foi querer pegar a costa morreu e aí chama de novo capão oh não não perde não perde não perde nem o rato já que todos como se fossem 6 a 6 mano não vai perder não chama de novo o Jesus tá brincando com a minha cara ou viado let's go bora bora firme firme em Capão firme em Gusta bora 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 meu deus mapa bom vai 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 tá bom tá bom tá bom aqui não tem vantagem de ninguém aqui não tem vantagem de mim onde ali paga Capão vem não vai jogar ruxando de novo ok vou marcar aqui embaixo vai jogar direita eu vou jogar eu vou jogar eu vou marcar a esquerda acho que eu vou jogar na direita o que que vocês quer jogar mas vocês quer jogar freio ruxando não aqui você tem que achar onde tá os caras primeiro o casinho abaixo da plataforma eu acho aí embaixo da plataforma tem um tem esquerda esquerda não o direito olha não vi para saber que eu tô falando você e se tiver tá escondido tá bem lá no finalzão né se eu tiver lá para o direito dá para nós tentar encostar bem aqui é um a menos para trocar velho carai pernilongo mordeu minha testa viado na moral velho pernilongo mordeu minha testa boa 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 relaxa e é para o direito agora não é igual tá o cabeça do sábio então em cima daquela hora ela quer pegar a caixote ali ó o daquilo que você vê ele ó eles vão pegar a esquerda tá vendo mano fica sempre no velho tem dois aqui ó não abre para a esquerda não abre para a esquerda não pulou também para a esquerda segura o máximo mano finge que vai não vai tá ali e só vai ter esquerda para jogar aham tem um l tem um l para jogar para jogar para a esquerda para jogar para o direito galizando E aí E aí e aí E aí e aí e aí sabe o que que entregou cara porque vocês vão saber olhar é só olhar cara não era para ter que fazer é só ficar paradinho de boa e eu acho bora 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 para empassar para virar o capô não vamos trebalar meio marca contém laranja ali alguém jogar um esquerdo aqui na vira nele abre vantagem vamos jogar na vantagem toda desvantagem não vai precisar no freio de novo não é frica porém tá sem recurso já não tem nada não vê ninguém olha embaixo também para ele tá olhando ó tem um em cima do azul eu tô vendo ninguém em baixo você pode puxar para nós também tentar não esse round é difícil mas a gente vai ganhar nada eu não já ganhou eu vou deitar dois eu vou deitar um 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 para a esquerda para mim capão oi capa passo 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 eu não vi por você na minha frente na minha frente tem vai pular no capão vai pular no capão não vai pular nada eu tô fora eu tô fora eu tô fora eu tô fora doido ai só não cai só não cai eu custo vai quebrando vai quebrando ó sei fala sei vamos ver se vai fechar calma oi gente boa 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 tem outra aqui tem outra aqui tem outra aqui Boa, boa Boa Augusto, boa Augusto Cliquei, cliquei Pega a moretinha, pega a moretinha Da direita Já vai passar, pega aí Você vai fazer vantagem Vem, vem, vem Não Augusto Tá embaixo Não, eu passei sem querer 74, não contou É porque eu pulei junto com o Lucazinho Não cai, não cai 73, mas não sai Não pode cair, Gusto Só manter, só manter Calma Boa, é isso, caralho Vou falar pra vocês o que aconteceu Preciso falar que eu pulei Trebalou, trebalou, capô Eu vi, eu vi Ele tava parado na minha frente, tá ligado? Eu pulei junto com ele, tá ligado? Aí ele me jogou pra fora Não, é porque eles acham que ele tá ligado A gente já sabe como é que é Não, eu vi, capô É isso mesmo Se você morreu, entregou isso aí, capô É a vida, cara Toma esse colete aí Não sou suspeita Agora ele tá com refúgio e visão, velho Bora saber administrar, bora Não tem ninguém direito Não pode cair, mano Esse cara tá muito estranho, esse cara aí Skip, capô, skip É skip Na moral, tem cara muito estranho, esses caras aí Olha a minha esquerda pra mim, velho Pega, vou pegar Mano, tem dois aí Veio dentro da casa aí que eu já vi Vou parar a mira aqui direito Porque vai quebrar um dueto aqui Vai tomar o skip, né, velho Vai tomar o skip Relaxa, isso é sem recurso Vou parar aqui direito É, você acha que eu estou aí Tô aqui direito Vai que tem um retardado aqui, velho Tá bom Capão, não avance, velho Ele vai querer virar você Não avance Eu tô te mirando Tem banheiro da base deles Não pode ver Eu não skip ainda Relaxa, mano Você fecha pra nós Você fecha nós Vou ter, vou ter Não, 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 não Esse cara vai A gente já não esquece Só um momento A linha vai orientar Tá fechando aqui pra direita Tinha cara base Tinha cara base, avançou Tinha cara base E eu acho que não ia rushar neles agora Peraí, Gus Faz dinheiro pra passar, mano Bora até mirar por cima Bora Aqui nós skip ainda Nós já veio um Pronto Fechou pra nós Faz gelo, Capão Faz gelo Você não pode morrer Eles vão fazer gelo pra tu E vão rushar ali Relaxa, relaxa Cadê gelo Joga na esquerda Joga na esquerda É, Capão Tem que ter esse boss aqui Tem, tem um, tem um, tem um Sendo marcado, sendo marcado Sai, cair, cair Pulei, meio, meio, meio Dois pra um Dois pra um Dois pra um Tá no meu gelo Saindo agora Boa, tranquilo, tranquilo Deskip, pula, skip Morreu, morreu, morreu Boa, Gus É isso, bora, bora Caralho, fui no gás Viado pra dar cê Caramba, eu dei menos cê Nos desses Bora, porra Bora, caralho Alguém tem um, viu Bora, agora eu não vou Entrega nessa discreta Tem um, tem um Desculpa, Deus Deixa eu falar essa palavra Não, não Dá pra nós bater de frente Pra direita ali também, viu A vantagem é nossa Pra direita Tá louco, dá mais um aí Dá mais um aí Oxi Bora, bora, Lucas Passa a direita Bora, bora Vamos, Gusto Passaram? Não, não vi Não, não vi Não dá pra ver por causa Que nada Viu Eu tenho acabado Uma grapingada Capão, você tá Literalmente sozinho, irmão Não vi pro direita Esquerda, não viu ninguém Ah, tá, tá Então marca a celeira Vocês vejam Eu marco a árvore Eu, eu não faço É isso Eu também Faz gelo, faz gelo Não precisa, é só Olha, tem carabazza lá Olha o cara Guitarra, Guitarra Guitarra não Guitarra não Não, só ele eu acho que caiu Só ele caiu Só ele Não, Guitarra não Easyplay lá Tá, viu Olha o mapa Os caras que estão logo nesse mapa, viado É, viado Muito safo Se tiveram lá Eles caíram Nesse mapa, né Esse mapa Que é empenhar 3x1 Neles Que 3 Fala que a sala é 5 conto Pra eles, agora Pra cá do mapa Esse, olha aqui, Lino Esse não me morde mais Já era Joguei fora Só tenho restos mortais O que, o que Que é isso Pernelongo Ah Pernelongo Aí você fala Muriçoca Só ele Aí não é Muriçoca Ah Aí você fala Pernelongo é Muriçoca Caralho 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 Que Que O cara tirou Daí o outro dono Foi lá e botou de volta Vai Para não responder Menino Eu quero até ver O Capão pulando Botando O cara dando mil Na minha casa Você pulou para a esquerda Capão É lógico Você não acha melhor Do suave Não Aqui Eu te mostro Para você Não Eu estou vendo Eu estou vendo Aqui na live Caramba Tu ganhou muito cagado Tu ganhou muito cagado Hein Capão Esse cara é bom Mas esse cara aqui Mano Olha me deu capa Caramba Você ia morrer Capão Mano Eu acho que O mulador dele Bugou Tem uma travada Ali Você viu Você ia morrer Fala Tyler O que está acontecendo Capão Sei que tu Está com sono e tal Mas eu mesmo Que Não seja hoje Me dá uma oportunidade De mostrar como sou bom Tyler Deixa eu falar para você É muita gente Que pede para jogar Tem que entender isso É muita gente Tem muita gente Que está na frente Tem que fazer igual eu Jogar contra E ficar com o Pintela Eu fiz três lives Hoje É só jogar contra E jogar contra Pura o foco Capão Você sabe Dois alvos Não é questão de puro foco Tá ligado Lucasinho Fiz a primeira live Caiu Caiu não Puxei Sem querer Puxei o fio aqui Desligou tudo Aí liguei de novo Aí puxou de novo Aí eu fui puxar Essa cadeira aqui Eu vi Eu vi Você estava aqui Não estava não Essa cadeira aqui Olha o fio Fica aqui Olha lá Olha lá o fio Está vendo Imagina Aí imagina Ele puxa e cai de novo Puxou de novo Quem caiu foi o irmão do Capão Nesse cara dele Foi Tadinho dele O Capão O menino aqui Falou assim É E Loca Eu vou ter que dormir Pode trocar um do time Não Por favor Ajuda aí Ajudei você aí Trocar o Sam Pelo Lucasinho Me ajuda aí Por favor É mas eles trocaram antes de começar É Agora do nada Vou trocar o jogador aqui Quem que é o jogador É o Easy Play Não Pode 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 Easy Play Porra Ele joga muito Não Ele é muito bom Quem vai entrar Deixa eu perguntar Quem vai entrar Aham O Capão Pega Aí é poda O Capão Foi Tem como trocar o moleque Não mãe Ele bateu nele na cal Ali Puta que pare Eu juro E nós falando Deixa eu só acabar Essa é a última E ela falou que não Que ele fez merda mais cedo Não Tá de boa Não vai colocar o pegazinho Tá bom Não Não Vou botar o menor de boca Quem Quem que é o nome dele O que Paulinha Pode Pode ser Pode ser Eu só vou cavar Isso mesmo Menor Tá tomando Esse porro Lá Tá de boa Tá de boa Eu entendo Isso aí Porque Eu apanhava Da minha mãe Também Às vezes Eu tomei um cacete Também Aqui na cadeira 5 e pouco Da manhã Eu jogando Tinha aula No outro dia Mas é isso Vou chamar De que Demorou Tô junto Ai Coisa boa Ai Coisa boa Só porque eu tava no ritmo Nossa Que coisa boa Logo melhor carinha Hein Capão Claro que tá louco Que cara chato pra caralho É aquele cara muito chato Jogando Não vai ter Não vai vir Não tem como Deixa eu inverter Aqui O mousepad É muito difícil Cara É Paulinha Nunca vi Cês já viram Paulinha Já Não É de boa Paulinha É de boa Ele é ruim Bem Bem ruim Eu falo Que o cara é ruim Não O outro lá Joga muito mais Não Mas pode ser Ele pode ter Outro cara E outra conta Também O KX Eu tô Eu sei que é O KX 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 Corra Né Pode Pode Dezão 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 Ai deixa eu avisar aqui Peraí Dezão Dezão Ah Tô com fome Cansado Até eu cansei Só de ver sua cara Tô cansando Não é Ele fala pra você É o dia inteiro Tá ligado Aham Eu tenho que trabalhar Daqui a pouco Tá filho Sete horas eu tô acordando Pra trabalhar Trabalho de telemarketing Agora hoje o programa Ah comprei arma à toa Posta Tipo minha esposa Tá sem trabalhar velho Eu tenho uma filha de um ano Aí tipo é arriscado É abrir mão de Ah sim Ah sim Tá ligado Um salário Garantia Parece que eu jogo no meu tempo Eu jogo Porque é arriscado jogar com o Capão Você sabe né Ah com o Capão Ele colocou o Biro na de 100 aí E nem ficou 5 da manhã Não é me fala Não é me fala Piro Meu Deus E parece que eu jogo no Capão Hoje eu tô melhor Vou jogar tá Vai aonde Ele fez uma kill contra nós lá Eu acho que ele joga bem cara Ele joga bem Ele é bem não Ele é ruim não Faz paz Faz paz Faz paz Granada errada É entendi Você é capaz assim mano Dias e dias Tô aí Tô aí Eu também tô Oxi fizeram mira Oxi fizeram mira aí Ele caiu ou não caiu É foda A net dele é assinando O que? Tu acha que todos já caíram O que? O que? O que? Olha o mapa aqui né Poderia ter pegado É viada Podia ser no próximo né A gente precisa ver o contrário É o Capão Eu acho que ela quer dar pro Apolo Quem? Quem? A piranha De quem? O Capão O Capão Piranha do outro lá Eu vou pegar a kill Piranha do outro lá? Quem? Ah tá Entendeu Entendeu Aí é foda Tá Entendeu Tu tá Cuidado De novo Tá Vai ter que pagar a salve de novo É Você tá fazendo de Menina Ele agora tá ficando rir Queimou Que tá Que tá Eu vou colocar Eu vou colocar um ninja preto Hum Não Capão Tu não conhece Por quê? Eu acho que é a tomada. Então tá bom, vai a troca do ninja preto. Vai perder tudo. Mas é um misto aqui, você quer um? O que é misto? Coloca o ninja preto e coloca a maquiagem dessa daí azul. Eita, Polo! Eita, Polo! Então eu vou colocar o dino. Não, 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 dino não, é o pessoal. Buggy? É um buggy. Ah, um buggy. Coloca a maquiagem azul ou vermelha? Vermelha? A vermelha é a brava, vai ficar aí. Ali, a primeira. Primeira. Clica. Que? Bota, aí. Clica. Vou colocar o ninja aqui também. Bota o vermelho. O que é isso, gente? Vermelhinho. Chama alguém. Vermelho, Capão. Boa. Chama aí. Agora coloca o ninja e já era. Ah, depois eu tô chamando. Botamos o mal para carregar, calma. Se a maquiagem é brava. Tomar banho. Toma. É o Capão, tá? É o Capão, do ninja preto. Não, pra ele. Tá, tá matadinho. Não vai poupar. Lá ele. Lá nele. Lá nele. Menino. Então, será que MD5, cara, é relevante mil? Porque nós já gastamos cinco salas. É mesmo, no papo. É. Eu quitou três vezes. Jogou duas. E quitou mais duas agora. Sete salas. Sarezinho, chama os inscritos. Meu parceiro, agora eu não posso. Não posso. Olha, até agora, cara. Até agora, dez por cento. Que mouse é esse, Capão? Robô? É o Bobo Bee? Dez por cento. Dez por cento. Dez por cento. Deixa eu ver o negócio aqui. É. Dez por cento. Demorava quanto é pra carregar cem por cento, tá bom? Eu vou lá. Tá. Dei. Lá ele. Ué, aquilo não carrega, viado? Lá, não. O que? Ah, tacou aqui, né, viado. Também é burro. Ei, tá capando. Vamos pra caralho. Bora dar o rato primeiro. Bora dar o rato primeiro. Olha a granada. Bora dar o rato primeiro. Buga G, velho. Buga G, velho. E aí, Capão? Tô querendo comprar um mouse aí, o Viper, mano. Tá patrola. Tá patrola. Não, o Gusto tá patrola. Não, eu tô patrola. Mas eu nunca patrola, né, cara? Eu tô patrola agora, que deu uma erradinha. Valeu, Gusto, amassou. Ah, Lino, para, né, Lino? Você errou, né? Outro ninguém falou, Lino. Ganhou lá com o MD3. Ele não errou, não. Não tá rodando ainda, velho. Ah, bugado. Tem que dar mais um round, não? Tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, porque... Tem, porque... Tem, porque o Capão... Meu Deus. Já vai pro velho, cara. Pede, pede, pede uma granada, ó. Ah, eu esquentei sem querer. Homem pediu uma granada. Acho que o Capão tá jogando pra você pra virar a tela, velho. Tira o software da tela aí, Capão. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Não, velho. Ele tá jogando, tá? Agora não tem mais como errar. Mas... Mas o que... Mas o que muda, velho? Esse negócio é rápido. Eu tô vendo isso aqui. É. Tá carregando agora. Olha de novo esse mapa, velho. Vai lá pro galera, que eu vou te falar quantos que eu tenho. Descarrega rápido, Capão. Não, filho. Não, é... O da Hazel descarrega muito mais rápido. Boa. Na hora da roda aí, tio. Ei, Capão. Capão, comprou uma 1, piche. Pô, frega. Ixi, a polena é chitada. Quanto você tá de dinheiro? Eu tô com 7.300. Capão, estamos tentando, filho. 7.500. 7.500. Quanto? Deu 7.300. 7.500. 7.500. Eu errei. E o Capão tá com 5.900. É, eu comprei a 1, piche. 8.500. Comprei 1, piche. Vem, 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 vem. Vem vocês dois, eu vou fazer jogo direito. Vê esse passo pra mim. Vai, vai. Porra, tô uma laratadinha durante 5 dias. Tô lá piscado. Tô na parrola. Você vai ver só dormindo. Tá vir pra esquerda, velho. Não passou. Não passou, velho. Tem cara... Tem cara pro esquerda. Casar. Casar lendo. Casa amarela, viu, Trubb. Casa amarela. Fui... Um tiro, filho da puta. Vai ser lento. Vai ser lento. Vai ser lento. Vem, 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 vem. Vem, 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 meu casado. Vai ser lento. Tá contra a caixa de cima gostosa ali. Calma aí, cara, vai. Calma aí, vem. Calma aí, vem, calma aí, vem. Calma aí, vem. Meu cara que deu. Ah, voltou. Voltou, né? Capão. Traga o gelo, Capão. Vai, 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 vai. Porra, caralho. Ai, ó, aqui, ó. Tem cara lá atrás da casa. Acabou no respeito aí. Acabou no respeito aí. Acabou no respeito aí. Acabou no respeito aí. Nem torno da casa aqui. Mas não passa aqui, viado. Qual? Não é capa? Ah, tem cara. Pega de fora, pega de fora. Ganha ganha daí, viado, ganha! Não tome, Blue. Ei, não. Tem, não, tem dois. Não tome. Tem dois aqui. Dois, 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 dois. Deu meu corpo dois. Calma, Blue. Tem dois aqui, Capão. Deco tem um. Deco tem um, Deco. Tá agindo Jesus, tá agindo Jesus. Tá aqui, tá aí, tá aí. Boa, Agusta! Quebra aí, quebra aí! Não tiro, não tiro! Não tiro, viado! Boa, caralho, boa! Esse, ele não foi. Bora, bora. Boa, boa, boa. 7x1 já era. Oi? Chama bem. Manda. Manda nudes. Joga o direito do container, velho. Já te contei a história, Lino. Vai ter que disputar, hein? Dê revela lá. Que... Na época que eu jogava o mobile ainda, mano. Arrumei uma mina aqui, tá ligado? No Free-Fi, tá ligado? Aí começou a trocar. Tocamos zap e tal, tá ligado? Aí... Aí começou a rolar um nudes, tá ligado, irmão? Aí... Aí um dia a minha filhada mora aqui em casa. Falou, padrinho. Padrinho, empresta o seu celular pra me jogar, porque... Meu celular... Meu celular era um ROG Phone, tá ligado? 10 aqui, 10, 10, 10. Tem 2, tem 2. Tá indo pra trás e mata eles. Comigo, comigo. Deite um, deite um. Toma aí, toma aí. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Boa, boa, boa. Tô eu, porra. Ei, Lino, ei, Lino. Aí eu tô aqui com as meninas. Tava mal gostosinho, tá ligado? Era fotinha pra lá, fotinha pra cá. Tava pegando fogo. Aí a minha filhada pede telefone um dia pra jogar Free Fire. Era um ROG Phone 3, tá ligado? Aí ela foi lá no Kaique, se você conhece o Kaique aqui. Lembro, lembro que cês deu o iPhone. É. Aí... E eu mandava outras fotos pro Kaique, pro Kaique. Emocionado. Ela foi, entra na conversa minha do Kaique lá, tá ligado? Vê as fotos lá da mulher lá, tá ligado? Foi lá. Já foi direto com a minha mulher. Aqui, a tia. Pra... Minha mulher. Então é assim, então. Vagabundo. Minha esquerda, minha esquerda. Alguém olha pra mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Joga, Kapal. Pulou, pulou em mim. Vem, Kapal. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá também, né? Pula você, Kapal. Pula você, Kapal. Ah, morri. Mas o Gustavo fala assim, vai lá, vai lá. Eu fui. Cai. Você mata a minha cara lá, Kapal. Aqui. Oxi. Ele foi triste, hein, Kapal. Oxi. Cara. Vamos, vamos lá. Gustavo. Ô, Gusta. O cara jogou... Tá, Gusta. Eu falei Gustavo, porque é Gusta. Ó, o cara jogou um gelo na sua... Na sua frente. Aí você vai e corre pra lateral esquerda. Pô, não é possível. Tem que passar a calma pra você até... Bora, 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 bora. Quatro, dez pra lá. Vou fazer cinco, seis, sete. Bora. Bora, 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 bora. Nossa. Ô, Lino. Aí a minha mulher vai. Nossa, chamou a menina de tudo quanto é nome, viado. Ah, imagina, né? Vai ser na garagem. Falei, para com isso, rapaz. Essa é a minha minha. Nunca vi essa minha na vida. Mora lá não sei de onde. Relaxa aí, pá. É só a diversão. É, eu tava só brincando com ela só. Tem um laranja, tem um laranja. Mano, um tiro passando à esquerda. Vai pular em mim aqui, eu acho. Tem laranja, tem laranja. Pular nas matas. Tem garagem, viado. Tem cara garagem, tem cara garagem. Dois capas aí. Vamo virar em mim aqui, viado. Vamo virar em mim alguém, viado. Ah, precisa de ajuda, viado. Tem cara na direita. Caramba, mano. Tem foda, mano. Tem três meias aqui já, viado. Vou deixar os cara dominar a meia, viado. Pegou esse cara aqui. Cuidado aqui. Vem cá. Porra, cara. Não pegou um cabo. Tá miado, tá miado. Pula com a gente. É, não dá meia assim pros caras não. Oh, brincadeira, cara. Pulei sozinho. O gosto é do meu lado. Viu que eu pulei com os caras. O cara não pula comigo, cara. Tava um tiro. Tava um tiro. Tava um tiro. Tá bom, bora, viado. Vamo acordar. Ô, Lucas. Tinha que você ia continuar parando a meia pra mim, Lucas. Que? Tinha que você ia continuar parando a meia pra mim ali, viado. Antes de abrir o PX. Ô, ô. Continuar. Rapaziada. Continuar não entrar no meio. Tá dando bom, tá ligado, família? Bora, 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 bora. É igual, vou fazer a mesma, Capão. Entra a meia ali, sai pela porta da direita e embala, tá ligado? É. Eu tenho que ver. Já não virar a base de novo. Bora, bora, bora. Se tiver com o direito, tem o outro melhor ainda. Vamos usar gelo. Gelo, bora, bora. Tem a direita na base. Olha lá, marcado. Voltou. Voltou, voltou. Tem cara vermelho. Vermelho tem, vermelho tem. Paguejo, paguejo, paguejo. Vem que ele tem, ele tem. Calma, 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 calma. Calma agora! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma assim. Apache, cê. 했는데 2, 2. De aqui pra essa pessoa. Cê. Capão. Cêpão. Capão. Já está忙ando com o segundo. O primeiro. Tem azul, tem azul, tem azul. Tem! Desceu, desceu, desceu. Tem um azul e tem um aí na porta, segura mano, só para a mira mano, só para a mira Calma aí Lucas, calma aí, só para a mira, não joga Cai, cai, cai Dei 40 nele Bota gelo, bota gelo, bota gelo, bota gelo Porra cara, mas caralho mano Boa, boa, feita boa, calma, calma, calma O cara me assiste e não pega uma na cara do filho da puta mano Não dá mole velho Não dá mole, não dá mole, eu acho Tem bala, eu tô com 10 bala velho Nossa, Aline, você caiu? Ah, voltei, tá me ouvindo? Tô, tô Joga aqui, joga aqui Tô sem bala, tô sem bala, tem bala Lucas? Tem, tem a boca Tem jogando aqui os dois Oh meio, 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 estou jogando meio Estou jogando meio, família Para a mira, para a mira Lucasinho Calma, nós temos que lembrar onde você vai fechar Fecha para nós, bora, bora ali, caiu de novo Tá, para entrar Está indo voltando Bem gostei Quebrei, 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 quebrei Lucas Uma boa, né Dá Vem não Tá, foi ebrou Para dentro Caso, se ela vai lá Tá aí, tá aí, tem um cara da sua frente Posech United Mas tem pulo Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Dá pé, dá pé, dá pé Dá pé, Lucas Ele já está dentro Pega a pé né Lucas Ele tem que matar o cara daqui Ah não Ah, abriu direita Filho, por Deus velho Tem que pular botando Tem que pular botando Um tiro, 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 tiro! Tô vivo, eu tô vivo? Não morreu. Não morre, não morre. Ah, já morreu. Botou. Caralho, moleque, é muito bom, véi! Viário, acabou. É que tá. Sala gasta. Bugou meu jogo. 5x3, 5x3. 5x3. Deixa eu ver aqui. Vou tentar sair da... Tem que pagar a sala, tá? Eu já quitei. Pagar a sala para a Liloca, meu irmão Tô brincando Ai, ai, que coisa boa Equipar, muitas vezes Já quitei Menino, ela já gastou oito salas da Liloca Liloca veio a falência A Liloca tá na ponte Menino, a Liloca foi a falência Eu pulei A menina tinha o cara miado pra vocês Nossa, que azar, né, viadão Pô, Capão, é impressão minha Nessa camisa tá escrita polícia Oi, Capão É impressão minha Nessa camisa tá escrita polícia Tá escrito polícia É polo, eu acho Polo, cara Polo e ar Comprei muita roupa lá em Portugal, Capão Comprei, comprei mais relógios Comprei meu esposo também Na Guess É mais barato lá? Ou não? Sim Sim, um pouco mais barato Você gastaria R$500 E aí você gastou R$450 lá No caso O relógio que comprei da Guess, da Tome, por exemplo Comprei o relógio da Tome e o relógio da Guess, tá ligado? Queria me acostumar com o relógio, mano Oi? Queria me acostumar com o relógio Ah, eu gosto Tenho coleção de relógio Mano, eu não gostava de boné, mano Aí eu acostumei Ah, boné eu não gosto Eu, 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 eu usava muito boné Aí eu fiquei um tempo sem usar Voltei usar boné agora Mano, bagulho que eu não consigo usar Eu era pra me estar usando Era óculos, já Eu não consigo usar óculos Vai lá, vai lá, vai Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui me acostumar com pulseira agora Eu não consegui usar relógio, corrente, anel Tá aqui ó Lá ele Tá minha pulseira aqui Ô, Liloka Meu relógio Porque aí acaba atrapalhando aqui no teclado, tá ligado? Aí eu tiro E a pulseirinha a hora que arrasta aqui A Liloka nem tá na sala Tem que botar sete rounds aí Deu dois a zero pra nós Né? Sete rounds aí ou quatro? Exatamente, exatamente O meu não atrapalha muito porque eu uso a pulseira na mão esquerda, Capão Eu vou pra mim pra que o Liloka Se você quer fazer quatro Olha eu aí, Capão, olha a minha taxa aí, Capão Cadê Liloka? Liloka? Tá aí não Liloka Tá aí não Ela tá off do corte Não, off não Ela tá com a balizinha da mão Pode ser uma passada, escutada Quando o corte ficou muito tempo nem minimizado Isso não tá aparecendo pra mim Não adicionou Não Aí Aí Você não adicionou Deixa eu... Tá adicionou sim Tá adicionou Já não tá aparecendo Olha o Loka Tá sete rounds Apostaram, começou meia-noite, mano Oi Sete rounds Botando Já dei Tá disputado, velho Aí, Capão Tá disputando aqui tu as quinze vezes, né? Apostaram, começou meia-noite Quer ver? Caralho Até agora Apostaram, começou meia-noite? Não, isso aí, isso aí é que ele me deu Um viado Não, ele me deu três Olha isso aí Daquela hora Aham Tá vendo? Vai sumir as duas partidas que nós estávamos jogando de vinte Só o apostado de agora Aqui O tanto A última marcação foi meia-noite de 54 Tá tchau Ah, porra, velho Vai até duas horas jogando essa apostada aqui 2x0 pra nós Gol 2x0, né? 2x0 Oh, cara, MD3 mais longo da minha vida Não Não, o que? Não, o que? Doido O cara botou no chat MD3 mais longo da minha vida Bora pra granada rápida, bora Vai ser quanto? Vai ser quanto? Não precisa, ela precisa 2x0 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 Não precisa dar round, não, Lino Não, tava quantos? Tava 5x3 pra nós 2x0 pra nós, Lino 2x0 pra nós Os caras que tem que dar round Menina, eu vou me deitar aqui, né? Eu vou cair porque vai que eu ganho mais negócio Vai ter que se matar pra granada, louco E é mais dinheiro Ufa, glória, Deus Eu acabei Escapou de mapa Escapou de mapa Escapou de mapa Imagina, cara, meu mapa Meu sonho agora 3x6, é nosso aqui, velho O meu sonho agora era os dois, os dois, o próximo round caiu lá, nós lá do outro lado, velho Tá lá do outro lado é a bolsa Nos dois round, absurdo Nossa, os caras iam ficar bolando, hein, Lino Ó, agora a gente tinha que tirar esses bagulho de vantagem de mapa, velho Ah, mas já acertou a gente a mil mesmo lá, deixou meia-meia aqui pra baixo Tem mapa Ah, aquele mapa lá também De água, de água ficou meia-meia Lembra aquele, aquele qualquer Que tem a escada e o caixote, Vian Lembra que era, que você tinha que subir lá E não aberto, então era mó mó Pô, aqui tá carregando muito mais rápido, olha aí Aqui, ó Ele tem... Vindo do... Vindo do cemitério também, eles mudaram Ah, já é o armado, né Caralho, deu com a granada Dá pra engrar Vem, Capão Oi, amor Eu não olhei assim, eu fui esquerdo, velho, cuidado aí Já que o cara que franqueava lá, saiu, né É Era chato, que cara, viu, mano Olha ali embaixo da plataforma lá, velho Que ela jogou lá Parece que tem galpão base Deve ter lá ainda Agora vamos dominar o meio de novo Vem mesmo jogo, Lucas Bárbara 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 ficar aqui, pronto Dominar, mas agora só esperar a 6 Esperar a 6 onde vai fechar e não jogar junto Só ganhar os dois autos seguidos Ô, Lino Aham, tem que montar a longa Olha, é, aí, na esquerda, viu São dois São dois E tem um ali, eu acho Passa em cima de você, Lino Tá tentando fazer bait, mas eu não vou abrir porque eu sou trouxa Nem abre ele, nem abre Ele chega, ele vem até que não vai Tem um contendo aberto Não precisa pular esse caixote aqui A mira gruda na cara dele Capão, não abre pra esquerda Jogou outro lá, jogou outro lá Minja preto Batei uma safe é nossa de novo, Capão Marca lá Tenta recuar ao máximo Bora, bora Pega o máximo da direita aqui Calma gente, calma, calma Não, tô calmo Ah, o Gusto tá empurrando gás Pega a base, pega a base Pega a base Rajaram o jandolino, jogaram aqui no meio Puxa aí Ninguém esqueceu a direita Pular esse meia Calma, 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 matei, matei Estou trancado Os quatro aqui, meu Deus, morri Meu Deus DT1, DT2 Sai, cara aí Matei todo mundo, caramba Matei os quatro, mano Matei os quatro, matei os quatro Isso é foda mesmo Mano, matei todo mundo Matei três e tranquei o outro no gás Caramba, que susto, viado Fui rajar o gelo e ficar com os quatro Verdade, verdade O cara brotou, foi no... Bora, morrer Tava com 15 balas Só continuei atirando Na contra do total E dei capa nenhuma Lucas O cara que me afogou Vê se passa pra mim ali Você e o Gusto Um round Um round Nada Deve ter direito Deve ter direito Ó o shock Não tem um tiro Recua, Augusto Deve ter rilão Deve ter o shock Recua O cara é minha frente aqui, ó Corredor Tem três dentro da casa Três dentro da casa? Aham Dá o shock Não cai, acabou Já o shock Joguei pra fora Joguei no olho da casa Jogo aqui Ah, jogou aqui já, mano Dois, dois, dois Eu fiquei, capa, olha pra mim Caralho, o cara virou botão No zero mira Tem, tem um Mais dois peles Puxou, Lucas Finalizei Pô, tu ficou longe Agora eu ia dizer Não, mas eu ia ficar Se eu ia ficar pra minha mira O cara rodou Eu tava jogando no zero mira Dois, eu tô Não sei Ah, viado Deixa eu ver Eu tô com a mão A esquerda da casa, viado Aí, se eles pulam, derrubo Mas tá bom Bora acabar agora Não vou dar esperança Capão, marca a garagem aqui, viado Se eles estão jogando toda hora pra casa Faz a vantagem, irmão Alguém compra uns kits Ele vai parar aí pra mim? Tá zerado Tá zerado, Lucas Também Toma aí, Lucas Eu tô zero com o IP Capão, vamos lá à direita? Boa Tá, então vamos naquela garagem aqui, viado Viado, segura o máximo, seguro o máximo Segura o máximo Eu vou ver se alguém passa Ó, tem, tem casa de madeira Tem casa de madeira lá Lá, lá Tem gente, né Tá na casa da esquerda, aquele madeira Tá aqui, vem aqui Peraí, Gusto Aqui Peraí, Gusto Aqui Peraí, você fala Tem casa de madeira Tá passando aqui Dois Três Calma, calma Calma Só vou tirar as portas pra derrubar Calma Dois no gelo Três Cuidado aí, Gusto Tá muito avançado aí Calma, pulou Calma Viado Tem cara à direita ainda, viado Tem desde aqui Tem desde aqui Ainda vou pro fora da casa Não tem um dentro Filho da puta aqui na direita, cara Tem um cara aqui, gente Ó, chegou no meu corpo Viado, Augusto Acorda, viado Poxa, vai tomando o cu, cara Tô pedindo Manão, entrega mais um round, viado Acorda, mano Esse é nosso, esse é nosso Bora, velho Bora, bora, bora fazer esse round Vamos levar pro último round, viado Ah, ele deixou 86 e muito peito no primeiro, viado Ai, vamos todo mundo à direita Lindo, vai em cima, eu vou pro baixo Vamos, então, vamos, então Vambora, vambora agora Vambora, mira, passou viético, viado Vé, vé Joga sem freio, na direita Aham, isso, eu vou ganhar, vamos embaixo, lá, sim Já, já, já Vamos ganhar o Capão derruba Cuidado, tem cara, a base deles lá na escada Vou fazer um gelo aqui Tem dois aqui Nossa, meu Augusto, pra que isso, mano? Um tiro, Capão, um tiro, 85 Caraca, um tiro, porra Tem cima, tem cima Tem dois Capra marcados Ah, Lino Pô, Lino Caralho, mano, tem o cara Mano, tava rilando também, hein, cara Vou fazer, irmão, peguei a dele aqui Tem dois me marcando em cima Casinho, tem que deitar aí Joga ali, joga ali Tem o Capão, menos 100 Menos 100, menos 100, mercado Menos 110 Entrega muito, velho Caralho, você entrega muito, velho Namorado Mano, cura A gente passou o jogo, né Vai jogar Porra, que que é isso? Cara, não vou falar mais nada, velho Fala o que você quiser, mano Tô de boa, velho Toma isso, vai, faz jogo Porra, tão falando pro cara O cara só dava nada Pelo menos eu deitei um ali O Lino não me acompanhou, né, Lino? Não, deu 85 com tiro Capão, de cima, velho Quem falou que ficou um tiro, rapaz? Olha o tanto de peito Vê aqui o cabo que eu tenho no cara Mano, vou entrar dentro, vou entrar dentro Pego, entro Ô Lino, você vai jogar à direita? Ô Lino, aí Vê se vai passar à esquerda, hein Ninguém viu Eu tô morrendo Tô parado aqui, velho Tá, eu vou jogar pra caixa Jogar aqui pra direita Cara, aqui comigo, cara Cuidado pro direito, Lino Quatro Capão Ah, acho que você tá achando um Capão lá, velho Quatro Capão Quatro Capão Relaxa aí Tem dois, eu acho Faz gelo, filho da puta Ó, jogou pra esquerda Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tô, tô, tô Precisando de ajuda, help Help, Lucazinho Calma, tô tentando te mirar, Capão Não tenho aqui, não tenho aqui Faz gelo pro Capão, não mirar não Ih, Capão F, F Capão Filho desgraçado Filho da puta Pega, pega a caixa do barco Tá vendo aqui, tá vendo aqui Mas não sei se tem filho direito Pega a caixa do barco Filho da puta do caralho Tem que deitar um Você precisa deitar um Tem ninguém não, cara Vou fazer loucura, velho Vou fazer loucura aqui, velho Tá sozinho, tá sozinho Joga junto Joga junto, trapos Ah, tem um com o direito aqui Ah, gelo lá, não dá não Cuidado, cuidado Três aqui, três aqui Cara, seu direito, seu direito Sua direita Vou jogar pra mim Vou jogar aqui, vou jogar aqui Direito pra fora Nossa, velho Tô sem esquilo Vem, caralho, vem ajudar Cola, cola Desgraça do cara Filho da puta, velho Igualou, igualou o jogo Pula, pula junto, pula junto Vem cá por outro Vem cá por outro Vem cá por outro Muito bem, muito bem Muito bem Forra, porra Não, caralho Não tem mais, não tem mais mesmo Não, nem quero mais Eu nem quero, eu nem quero Eu tô cansado de jogar minha vida Mas isso Mas isso, gente Que eu falo pra vocês Por isso que o Free Fire É o melhor joguinho que existe Ninguém fica Tão Uma Adrenalina tão alta assim Não tem par não Free Fire não tem como Free Fire é o melhor Ele tá falando aí no chat Ele tá falando aí no chat Ele tá falando com o Capão 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 Ele não passou de ano Vai se foder, ó, gordo Que estraçado Oi, Capão O que? Eu vou mandar aí o Pix Se não eu tô aprovado, né? Manda pra Liloca Eu que sei Liloca Tá maluco Quando ele começa assim, viada Tem que parar logo de jogar Augusto, mas tem que parar assim, viada Se não matar, não tem problema, mano Mas cair de começo é foda Mas tava, viada Tava numa quitação da porra Quando tava jogando bem, quitava Aí quando tava jogando mal Fazer Tá maluco Vocês conferiram daquele dia lá? Não, nem vi que que deu, Liloca Foi aqui lá, não sei Partidas jogadas, partidas não jogadas Oi, Liloca Oi Mandei no teu privado Thank you Tá ali Dura aqui Caralho, passei com um monte de vida, viado Gostou no meio O cara tava, cara de casa Foi a minha, né? Que nem... Olha o Lino Lino Você pegou na melhor posição Olha o Lino, eu pulei botando ali O cara tomou dois tapas, pô Mas o cansaço é, nossa Aquele cara, você tamo deitaço, ele morrer Não sei se ainda consegue jogar Não sei se ainda consegue jogar, cansado E eu, viado Não consigo Menino Olha a minha vida descendo, velho Manda, Liloca Manda, derrubei um ali no lugar, viado Manda jogar mais, viado Muita adrenalina, muito bom Se o cara lá do chat tá com adrenalina e nem jogou, imagina eu que tava entregando tudo E os caras ganham ainda Meu Deus do céu, como nós ganhamos isso, véi? A porra é teu, viado Jogamos muito Olha isso daqui, viado A vida que eu saí de lá de dentro Sem gelo Olha isso aqui Tropinha! Hoje eu fiz três lives, tropa Três lives A primeira caiu por causa do fio A segunda caiu também por causa do fio E a terceira E eu estou finalizando agora E dizendo pra você, nosso muito obrigado Obrigado pela sua companhia, tropa Dizendo pra vocês que amanhã a gente volta E amanhã tem X1 dos Crias, tá, tropa? Aqui na live do Capão pra vocês, tá, tropa? E ó 50 pro primeiro, 25 pro segundo No X1 dos Crias Dessa noite, tá, tropa? Sexta-feira Beijo pra vocês Ótimo descanso Bom fim de semana pra todos Vocês vão estudar amanhã ainda Mas é o seguinte Será que eu falo pra vocês? Bom estudo Ótimo sexta-feira Ótimo dia E amanhã é sexta-feira Sábado, domingo Tamo on Beleza, tropa? Aí, tá ligado Dá aquela relaxada Família, fica com Deus Beijo pra vocês, tá, gente? Obrigado pela companhia Até amanhã Fui, tropa! E amanhã é sexta-feira 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 Tchau.